Tô farto das cicatrizes, tô farto das perdas Um velho bruxo me diz que com o passar do tempo Toda cicatriz se apaga O tempo passou, mas não apagou nenhuma cicatriz É que temos que ser fortes, estar preparados Para o que deve vier Já tô revoltado com toda esta situação Porque na vida nada dura pra sempre Não aguento mais O tempo passou, mas deixou cicatriz em mim Jamais esquecerei tudo o que eu passei nessas três A vida foi fora como eu tentei superar as pernas Mas não consegui O tempo passou, mas deixou cicatriz em mim Jamais esquecerei tudo o que eu passei nessas três A vida foi fora como eu tentei superar as pernas Mas não consegui É nessas ruas que o puto cresceu Mas sou nativo de Bulacaxel Vi muita maldade nesta sociedade Se eu te contar, não vais acreditar Tudo o que eu passei pra estar aqui hoje No meio do ódio sem amor No meio do mundo incolor Mentira mastigou a verdade Dinheiro separou a amizade Traições entre amantes É que que tudo acontece Puto de 12 anos Balhado por engano Menina de 14 anos Olhada por um velho caduco Só eu sinto o peso que eu ainda carrego Às vezes não aguento Derramo lágrimas no rosto O tempo passou, mas deixou cicatriz em mim Jamais esquecerei tudo o que eu passei nessas três A vida foi fora como eu tentei superar as pernas Mas não consegui O tempo passou, mas deixou cicatriz em mim Jamais esquecerei tudo o que eu passei nessas três A vida foi fora como eu tentei superar as pernas Mas não consegui Vida foi foda comigo Amigo virou inimigo Meu passado foi fodido Acusado por engano O culpado foi perdoado Coitado, pobre mendigo Sem comida e abrigo Calunhado de feitiços Expulsado em município Cheio de estresse na cabeça Não conseguiu aguentar Acabou por falecer Até hoje choro Pobre menino de rua Atropelado na madrugada O culpado basou Não deu o primeiro socorro O garoto faleceu Este nosso mundo moderno Está cheio de pecados Malditos cenários que me deixam sempre revoltar Revencionando Defendendo os oprimidos O tempo passou, mas deixou cicatriz em mim Jamais esquecerei tudo o que eu passei nessas três A vida foi fora como eu tentei superar as pernas Mas não consegui O tempo passou, mas deixou cicatriz em mim Jamais esquecerei tudo o que eu passei nessas três A vida foi fora como eu tentei superar as pernas Mas não consegui O tempo passou, mas não apagou Toda cicatriz que deixou Dentro do meu peito é quem ficou Tudo o que eu mais quero nessa vida É ter minha cista ao livre de volta Me apoio, meus brórias e toda a família A vossa partida, sem despedida Deixou uma trauma inesquecida Menos quanto a vida A esperança continua confiante na minha crença É nessa selva que eu aprendi a ser forte e persistente Mesmo com tantas pernas consegui ser resistente Com o coração partido quase tudo foi perdido Embriagado e circulizado enlouquecido Sem fumar meus dias tornaram-se negros Vendo mortes turbulentos Profunda ferida Levar esta cicatriz para minha tumba O tempo passou, mas deixou cicatriz em mim Jamais esquecerei tudo o que eu passei nessas três Ainda foi fora como eu tentei superar as pernas Mas não consegui O tempo passou, mas deixou cicatriz em mim Jamais esquecerei tudo o que eu passei nessas três Ainda foi fora como eu tentei superar as pernas Mas não consegui 2018 Ano do sucesso e sofrimento Rest in Peace Manager MS Martinho Sambu Vulgon Best Glória Eterna Man Ario One Star Free Soldiers For Life